Oi, minhas lindas, oi seus lindos! Meus amores, o vídeo de hoje é essa golinha para as fêmeas, tá? E ela eu fiz em tecido tricoline. Pode ser tanto tricoline 100% algodão como a mista, tá? Essa daqui que eu usei hoje foi 100% algodão. E essa peça foi feita na Facilita Pro 4432, que vocês sabem que é o meu xodózinho. Então, fiquem com o vídeo passo a passo. Pega o molde, tá? E corta duas vezes esta parte, ó. Aqui eu tenho duas vezes. E uma vez a parte do lacinho. O lacinho é a mesma base do Max Laço, tá? Então, funciona como? Você acha o meio, aí você leva, passa um pouquinho do meio e faz uma dobrinha aqui, tá? Que é de acabamento, ó. Faz uma dobrinha. Você fecha aqui por cima e alfineta para levar na máquina. Se ficar dúvidas nessa pecinha aqui, é só você acessar o vídeo do Max Laço, tá? Que é a mesma coisa. Passa uma costura aqui, passa uma costura aqui. E essa parte eu vou unir o lado direito com o lado direito. Vou alfinetar e vou levar na máquina, passando uma costura em toda a peça, deixando uma abertura aqui. Vou começar passando a costura nas duas laterais, tá? E vou passar a costura aqui agora, deixando a parte superior em aberto, como eu informei. Só agora retirar o excesso de linha, cortar os cantinhos das peças, desvirar e passar o ferro. Você vai cortar o excesso de linha de todas as peças, para deixar o trabalho sempre limpo. Um trabalho limpo é um trabalho que você vê o capricho aplicado, né? Feito isso, você vai retirar as quinas e vai fazer um piquezinho nas curvas, ó. Pique nas curvas. Para não ficar aquele amontoado de tecido quando for desvirar. E onde tiver a quina, você faz um corte. Só desvirar a peça agora com o auxílio da chave de fenda. Já desvirei a peça, tá? Agora é só você acertar os cantinhos das curvas, passar o ferro para a gente pespontar lá na máquina. Então, você sempre vai ajustando aqui, para não ficar nada para dentro e a curva ficar perfeita, tá? Pronto. Só pespontar e finalizar a peça. Vamos pespontar essa peça. Eu vou já cortar o elástico no lugar certinho. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer e onde cortar o elástico. Aqui, eu vou fazer uma abertura na minha costura, tanto aqui como aqui, para a inserção do elástico. Vou abrir. Eu não gosto de fazer antes. Eu gosto de fazer sempre nesse momento, mas fica a seu critério. Vou despontar. E vai ficar assim. Só finalizar a peça agora. Então, aqui a gente vai começar fixando o miolinho em feltro aqui, tá? Não esquece de você fazer assim, ó. Dobra ao meio. E corta. E aí, ele já fica certinho para encaixar aqui, tá? Fixa com cola de silicone líquida. Posso fixar com a cola quente? Gente, é só você fixar e testar se fica bom ou não, tá? Eu prefiro a silicone líquida mesmo. Mas fica a seu critério. Vê se não tá torto. E fixa o restante. Fixou, a gente vai franzir o laço agora. Pego a agulha e linha. Meço o meio do laço. Passo a agulha seis vezes. E arremato. Franzir o laço, tá? Agora, eu vou fixá-lo aqui. Nem muito em cima, nem muito embaixo. Vou fixá-lo aproximadamente aqui. Mas você pode colocar onde você preferir. Agora, a gente usa a cola universal pega-mil para fixar o laço na peça. Finalizar com botões, tá? No caso, eu só tenho o botão preto. Então, eu vou usar o preto mesmo. Mas você pode usar alguma outra cor, tá? Vou fixar ele com cola quente. Você pode costurar se preferir. E finalizar com strass. E a peça está pronta. Chuchus, espero que vocês tenham gostado dessa peça, tá? Sobre os moldes, eles estarão à venda lá no site. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. E o site é super simples. É só você selecionar o molde, efetuar o pagamento e aguardar o prazo de envio. Lembrando que não façam mais vendas nem pelo meu Instagram, nem pelo WhatsApp, tá? Se você ainda não sabe, nós temos o Close Friends. O Close Friends é um conteúdo exclusivo no meu Instagram particular, onde é um grupo fechado. Onde seria basicamente uma consultoria em grupo, tá? Então lá eu passo toda a minha rotina, né? Passo muitas e muitas dicas de fornecedores. E na sexta-feira eu abro a caixinha de perguntas para você enviar toda a dúvida que você tem aí no decorrer do seu trabalho. Então, no que eu puder te ajudar, estarei ajudando via Close Friends. Se você tem interesse, vou deixar o link para vocês aqui embaixo também na descrição do vídeo. Só você acessar o meu Instagram, que o link do Close Friends está lá na bio. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.